Olá pessoal, sou o Adriano do canal Adriano Pessoa Estou aqui hoje A noite É Aproximadamente 10 horas 10 e meia mais ou menos Tentar mostrar aqui, ver se consigo mostrar aqui O basculamento né Hoje eu estou sem máquina para trabalhar Então estou aqui no Nós chamamos aqui O pátio de transferência, o carregamento Eu só consigo mostrar para vocês Agora do chão né Eu nunca tive essa oportunidade né De mostrar desse jeito Eu vou ver hoje Eu nunca tive essa oportunidade né O modo como joga a cana dentro do caminhão É meio escuro né, bem escuro, não bem escuro porque está à noite, o farol clareia pouco, mas é isso aí Está no processo de fechamento de carga É que hoje está com um cachote aqui só É isso aí pessoal É isso aí meu povo, bora que bora Deixa o seu like aí, se inscreve aí para fortalecer o canal, beleza? Um pedacinho aí, como é o dia a dia nosso aí, o modo de trabalho Agora o transporte vai baixando Até apoio aqui nessa estrutura Finalizou o passeamento É isso aí pessoal, forte abraço a todos e fiquem com Deus Olha lá, está indo embora já Um cachotinho só, trelar, só um cachotinho só, está rapicó E aí 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 Não é que não escorra muito buraco não, né? E aí E aí E aí Obrigado.